Oi, Dona, boa noite. Oi, boa noite. Quentinho, mas saúde, senhor. Copo bonito, hein? Bonito, né? O seu também, copo diferente. É diferente do que eu trouxe de casa, né? A bebida aqui tá muito cara, não dá não. Eu comprei uma cervejinha, coloquei aqui dentro, a noite inteira eu só me pento. Aqui é muito bonito, mas não é sobre isso que eu não vou conversar com você, não. Eu queria saber de você, que eu queria saber com as minhas aqui da casa, elas fazem aqueles negócios bão. Você faz? Faço, faço sim. Mas comigo também? Com você. Ah, então é isso mesmo que eu vim procurar, vamos comigo lá então fazer, ué? Só que é assim, eu cobro R$200,00 uma hora. Mas, ô, Dona, eu acabei de pagar R$200,00 pra entrar aqui dentro, paga mais R$200,00. Mas é fácil que você quiser durante uma hora. Não, que eu sei, é muito famosa, R$200,00. É até que tá bem parvo, viu? Que eu sei, é muito bonita mesmo. Você falou R$200,00 a... Uma hora. Uma hora, mas nossa senhora, uma hora, uma hora e sessenta minutos, Dona? É, não é. Não, mas deixa eu te falar uma coisa. É, ó, né, que eu vou te falar aqui, você não leva a mais não, que eu sou o homem da roça, eu sou um brabo. Eu lido com gado. Aqui, ó, eu tenho calo na mão, essa mão aqui é pesada. Eu sou um brabo. Ó, como um de codorra, tomo catuaba, eu faço muita coisa pra ser forte, sabe, Dona? Ah, sim. Mas é que é uma hora, né? É sessenta minutos. Então vai que aí, ó, deu cinco minutos e, puf, batida em ela. Será que os outros cinquenta e cinco minutos você não joga um barainho comigo, não, Dona? Joga, joga o que você quiser. Joga o buraco, joga o bisco, joga o pif-pap. Já tô acostumada com esses homens fracos sem talento. Ah, você é muito abusado, hein, Dona? Homem fraco sem talento. Eu quero ver se me ganha no truco. Oi, gente, curtiram o vídeo? Olha, fiquem ligados que toda semana a gente vai estar postando vídeo novo aqui, viu? É isso aí. Casal parafuso solto. Mano doido ainda tá nos vídeos também, tá bom? Então acompanha a gente nas redes sociais, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, pra todo lado. Fica com Deus. Fica com Deus. Bora pro vídeo. Que bora pro vídeo? Ah, é? Desculpa, eu vou deixar aqui. Fica com Deus. O que você está fazendo aí uai? Eu vou comer goiaba. Ih, mas esse não é pé de goiaba não, menino. Você é um poço, não está vendo não? Eu sei, né? Eu não sou boa. A goiaba está no meu bolso, eu como onde eu quiser.